E a bola rolou nesta quinta-feira para mais uma rodada no estádio Belinão, da vigésima edição da Taça Pantera do Leste. Foram a campo, Lojas Tigre e Araguaia Pina Móveis, autolanternagem para Naíba pela categoria livre. O time do Araguaia passeou em campo goleando o adversário. O atacante Jefferson fez a festa. Ele fez tantos gols que teve até o privilégio de perder um pênalti. É, isso é osso do ofício, né? Atacante, revive de gols. Tive a felicidade de fazer alguns gols aí. Mas no mais fácil, né? Que é o pênalti. Tive a felicidade de pegar a mão na bola, mas faz parte. Agora é dar sequência no campeonato para que os pontos venham, os gols também aconteçam e a gente pode chegar novamente ao tiso. Vou mandar os parabéns para minha esposa, né? Que mês que vem nasce a nossa fila, a Carolina. Amor, vida, beijo, te amo. E quero ver meus gols agora. Amor, vida, beijo, te amo.